Promotores da equipe especial da Lava Jato no Peru assinaram nesta sexta-feira em São Paulo um acordo de colaboração com o Odebrecht. A empresa se comprometeu a pagar uma multa no equivalente a US$ 182 milhões ao país. A construtora deverá pagar ainda os juros legais acrescentados sobre o valor estipulado que pode chegar a aproximadamente US$ 45 milhões. Esse montante total deverá ser pago ao longo de 15 anos. A assinatura do acordo reuniu procuradores peruanos e representantes da Odebrecht, entre eles o ex-diretor da empresa Jorge Barata. O promotor Rafael Vela explicou que se trata de um convênio de culpabilidade no qual a empresa deverá fornecer todas as informações solicitadas. Segundo ele, o acordo tem um caráter progressivo e permanente e a Odebrecht assumiu a obrigação de colaborar em tudo o que for exigido pelos promotores peruanos. No Brasil, os promotores também vão participar de interrogatórios de ex-funcionários da Odebrecht. A assinatura deste acordo abre um novo capítulo nas investigações da Lava Jato, já que deve trazer mais informações sobre os supostos subornos pagos pela Odebrecht a funcionários do governo peruano entre 2005 e 2014.